Oi gente, eu sou a Camila Nishida e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tecidos clássicos de inverno. Pele de castor. Esse é um tecido que dá vontade de abraçar de tão macio e gostosinho que ele é. Parece um bichinho de pelúcia. Essa pele de castor, fake, é uma opção sintética à pele verdadeira de animais usada na moda. Ela é super quentinha, macia e fica linda para você fazer uma peça para sobrepor o seu look de inverno, como o meu colete, por exemplo, que inclusive é dessa pele aqui, ou até um casaco feito inteiro com a pele, no estilo de um sobretudo, fica super chique. Além disso, ela é muito usada também para fazer detalhes, como por exemplo, fazer um detalhe na gola de um casaco ou até no punho. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, perguntem aqui embaixo do vídeo que eu vou responder. Eu não sei aonde você está vendo esse vídeo, se é no YouTube, no Instagram ou no Facebook, mas se você gostou, segue a gente nas redes sociais, Maximus Tecidos e eu, Kami Nishida. E lembre-se de ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal para receber conteúdos como esse, sempre em primeira mão. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí